Se você fizer isso, você nunca vai controlar o diabetes. Você nunca vai ter um bom controle glicêmico das taxas de açúcar no sangue. Nesse vídeo, eu separei 7 erros, os erros mais comuns, que dificultam e muitas vezes até impossibilitam o diabético ter um bom controle. Nos últimos 30 dias que eu tive atendimento com pacientes diabéticos, eu peguei os principais erros e fui colocando a frequência deles. Então, dessa maneira eu consigo ter uma ideia boa do que vocês estão errando para até fazer a correção. Vamos começar então, são 7 erros e o primeiro erro é achar que o único vilão é o açúcar. O único vilão são os carboidratos simples, como bolos, ou então massa, pães, ou açúcar adicionado então. Isso eu escuto direto. Ah, eu não sei por que eu não melhoro do diabetes, porque eu não como mais açúcar. Até porque se fosse só isso, era muito fácil. Só era tirar o açúcar e todo mundo melhorava. Mas na prática, existem várias outras coisas que você deve fazer. Mas claro, eu não estou falando que é um erro você cortar o açúcar. Não. O erro é achar que o único inimigo é o açúcar. Esse sim é o erro. Cuidado aí com as palavras. O segundo erro é não ter lanchinhos. Ué, mas o que tem a ver não ter lanchinhos com uma maçã, por exemplo? Porque muitas vezes você está fora de casa, se você não tiver um lanchinho, você vai ser obrigado a comer a comida que tem disponível. E muitas vezes, na verdade a maioria das vezes, vai ser o quê? Vai ser um pastel, vai ser uma comida gordurosa, vai ser uma comida que vem em uma embalagem, vai ser um salgadinho, por exemplo. E isso é ruim para quem tem diabetes. Você deve seguir uma alimentação saudável. Se você não tiver um lanchinho, vai inclusive, além de dificultar você ter uma alimentação saudável, se você ficar várias horas sem se alimentar, aumenta também o risco de você ter uma hipoglicemia. Dependendo do medicamento que você utiliza, ou se você utiliza insulina, ou algum remédio que pode causar hipoglicemia, é um grande erro ficar sem um lanchinho muitas vezes. Só por esse fato, já melhora muito o controle em glicêmico. Por quê? Porque o paciente que está fazendo hipoglicemia, ele dificulta muito o ajuste do tratamento, de acordo com os valores de hemoglobina glicada e os valores do teste da glicemia capilar, aquele teste que você faz com glicosina, o aparelho de medir a glicose. Se o médico vê várias hipoglicemias, isso dificulta muito. E às vezes, só com um lanchinho, só com essa dica, você vai conseguir melhorar muito. Além de evitar que você fique comendo na rua, uma comida com muita banha, ou então uma comida ultraprocessada, por exemplo, com muitos aditivos. O erro número 3, e esse erro aqui, quase todos pensavam isso. É achar que o adoçante também é um inimigo. E aqui eu estou falando dos adoçantes naturais, como a Stévia, o Xilitol, o Eritritol, porque tem alguns vídeos falando aqui na internet, eu também recebo esses vídeos, eu também acabo recebendo, vocês me mandam esses vídeos, eu acabo olhando, e tem alguns absurdos aí falando que o gostinho doce dos adoçantes iria aumentar o açúcar no sangue, aí poderia ter um pico de insulina, desregular isso, ou então que a Stévia, por exemplo, que é um adoçante muito bom, um adoçante natural, iria atuar com alguns remédios. Isso aí é um grande absurdo, tá? É melhor você colocar um adoçante natural do que você colocar o açúcar, por exemplo. Não precisa ter esse medo. Também não tem nenhuma relação de adoçantes naturais com tipo de câncer, por exemplo. Então não precisa ter esse medo também. Pode ficar bem tranquilo. Se você não conseguir tirar o açúcar, não tem problema adicionar um adoçante natural, tá bom? Não cai nessa furada. Quando eu falo isso, os pacientes até ficam espantados. Como assim? Mas eu achei que o adoçante era um vilão, que modificava o meu intestino. Enfim, tem alguns adoçantes artificiais, tem alguns estudos que são controversos. Se você quiser um vídeo só sobre isso, eu posso entrar nesse ponto, senão vai ficar muito extenso aqui eu abordar só sobre os adoçantes artificiais. Mas já te adianto que os adoçantes naturais são saudáveis. É melhor você consumir um adoçante natural do que você consumir açúcar, ou então ficar passando vontade e acabar descontando na próxima alimentação, tá bem? E o erro número 4, esse erro aqui também, que nem os adoçantes. Quase todo diabético faz, que é não cuidar do ambiente. Se eu for na geladeira da sua casa, se eu abrir a geladeira, vai ter algum doce, vai ter algum alimento com açúcar adicionado, vai ter algum alimento embalado, com muitos conservantes, algum alimento ultraprocessado. E aí, provavelmente eu iria encontrar algum desses alimentos que eu citei. Se você for diabético, você tem que cuidar do ambiente. E você, no ambiente que você consegue controlar, se você não tiver doces, por exemplo, já vai melhorar e muito o seu controle glicêmico. Por quê? Muitas vezes, você está ali no período da noite, você não consegue sair para comprar alguma coisa, até porque às vezes o supermercado está fechado, ou, enfim, tem toda a questão da logística de você ter que sair para comprar. Você vai comer o que tiver em casa. Se você tiver ali um bolo, se você tiver um alimento ultraprocessado, por exemplo, o que você vai fazer? A chance de você comer e sair da dieta e aumentar muito o nível de açúcar no sangue é muito grande, do que se você se cuidar antes e não colocar esses alimentos, ou colocar bolos, não colocar aqueles docinhos na sua casa. Você tem açúcar na sua casa? Você tem um quilo de açúcar na sua casa? Se você for assim, você tem que repensar isso, porque já tem alguns anos que eu tirei o açúcar e também esses alimentos aqui da minha casa. Claro, eu não estou falando para você ser extremista, por exemplo, você vai em uma festa e algum familiar te dá lá um docinho. Você não vai tocar fora o docinho, não estou falando isso. Eu estou falando como rotina a geladeira na sua casa, os alimentos que você tem em casa. A sua dispensa não pode estar lotada de doces e também de substâncias que não são saudáveis, porque a chance de você deslizar é muito grande. Mas, claro, se você receber um presente, aí você pode abrir uma exceção depois que já estiver com os níveis bons de açúcar no sangue. Eu não falo nada aqui que eu não faço. E, às vezes, eu abro uma exceção. Eu gosto muito de ambrosia. Aí, no final de semana passado, a minha avó me deu uma ambrosia e eu ia dizer que não. Acabei comendo. Mas isso não é a minha rotina. Se você for agora, você não vai encontrar nenhum bolo ou um alimento muito processado na minha geladeira, porque eu acabo seguindo o que eu ensino aqui no canal. Mas lembre-se disso. Não precisa ser extremista. Não precisa ficar triste. Ah, não. Eu estou muito deprimido. Nunca mais na vida vou poder comer uma coisa que eu gosto. Bom, não é assim. Tá bem? E o erro número 5 é não se exercitar. O exercício físico, principalmente o exercício físico contra a resistência, como academia, um exercício que você faz contra um peso, por exemplo, ou então natação, é muito importante para aumentar a sua massa muscular. E eu vejo que vários diabéticos são sedentários. E isso prejudica muito o seu controle, porque o músculo é um grande aliado. Ele consegue pegar esse açúcar no sangue e aproveitar como forma de energia. Então tem que se exercitar. Qual o tipo de exercício que você faz? Eu falei aqui de exercício contra a resistência, mas você pode fazer o exercício que você gostar mais. Tudo bem, esse é o melhor para o diabetes. Exercício contra a resistência. Mas se você gostar de fazer caminhada, se você gostar de fazer corrida, se você gostar de pular corda, se você gostar de qualquer exercício, faz algum exercício. Faz o exercício que estiver ao seu alcance. Algumas pessoas falam, ah, mas eu tenho problemas nos joelhos. Faz um exercício que se adapte, então. Quem sabe o elíptico, ou algum exercício. Até mesmo sentado, mas faz alguma coisa. Porque isso vai te ajudar. Ah, mas se eu não fizer um exercício tão intenso, ele vai me ajudar? Vai. Nós já sabemos que o melhor para o diabetes é um exercício contra a resistência, como eu expliquei, pelo menos 150 minutos por semana. Isso dividido em três ou mais dias. Mas o exercício que tiver ao seu alcance, até mesmo teve um estudo que viu que pessoas que caminhavam muito durante o dia do trabalho, por exemplo, essas pessoas tinham um nível de açúcar no sangue menor do que os outros que não faziam. Então, até mesmo no trabalho, se você se movimentar, medidas básicas, por exemplo, se você trabalha num prédio, ao invés de pegar o elevador, vai de escada. Ah, mas eu trabalho no décimo sexto andar. Então, faz o seguinte, vai de escada até o quarto, e do quarto até o décimo sexto, aí você vai de elevador. Eu fazia isso, porque senão eu ia chegar muito suado. Eu sempre gostei de andar de escada, de subir escadas, eu acho um bom exercício, mas eu trabalhava num prédio muito grande. Então, eu pegava o elevador até uma parte, e depois eu ia de escada, ou então ao contrário, eu ia de escada primeiro, depois pegava o elevador dali. Isso ajuda bastante. E tira desculpa também, né? Porque isso muitas pessoas falam, não, mas eu trabalho num prédio muito grande. Eu moro. Ou então, até mesmo se você morar, fica a dica também, eu moro num prédio com muitos andares, eu não consigo subir. Então, sobe um lance, eu falei quatro, que era o que eu fazia, eu subia quatro lances, depois pegava o elevador. Você pode subir um lance, pegar o elevador do segundo andar, isso já vai te ajudar, isso tem comprovação científica que vai te ajudar e muito. E o erro número seis, esse aqui também, quase todos os diabéticos cometem, é abusar de alimentos saudáveis. Eu sei, dá menos peso na consciência, mas tem que cuidar muito com a quantidade de alguns alimentos que são ditos saudáveis, como azeite de oliva, castanhas, abacate, porque esses alimentos são muito calóricos. Se você ingerir um excesso de calorias, vai piorar todo esse processo de resistência à insulina. É o excesso de calorias, aquilo que você não gastar, vai ser estocado como forma de gordura, um tecido adiposo, que nós já sabemos que dificulta a ação da insulina. E o erro número sete, é sobre as frutas. Muitos diabéticos acham que não podem comer frutas, mas eu te afirmo aqui, você não só pode como você deve comer frutas. A frutose não vai prejudicar o seu controle, nem o seu fígado, o que prejudica o excesso de frutose. Está ok? Só que você deve escolher as frutas com uma quantidade menor de açúcar e também com um índice glicêmico menor. O que é o índice glicêmico? Quanto aquele carboidrato vai aumentar o seu açúcar no sangue? Então quanto menor, melhor. Mas quais são as melhores frutas para quem tem diabetes? E quais são as piores? Eu já fiz um vídeo só sobre isso, que eu classifiquei as frutas. As melhores e as piores. Se você for diabético, é muito importante que você conheça e assista esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser útil para você. É só clicar aqui, você vai ser direcionado para ele. Também coloco uma nota de 0 a 10. Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Um abraço. Até o próximo vídeo. Não deixa de assistir aqui. Valeu!